Olá pessoal, eu sou a professora Elisane e hoje eu estou aqui para darmos sequência nas atividades da turma do quinto ano, que vocês têm acesso entrando no site da Prefeitura de Itapevi e clicando no link lição de casa. Pessoal, nós estamos na nona semana das nossas atividades e no nosso quadro semanal nós temos algumas atividades para desenvolver. Lembrando que todas as atividades têm adaptações para as crianças com deficiência. Essa semana eu vou auxiliar vocês nas atividades de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa nós vamos ver o gênero textual reportagem. A reportagem é um texto jornalístico que tem o intuito de informar. É um tipo de texto que aborda um feito buscando expor informação. Por exemplo, o que aconteceu, quando, onde, como e com quem aconteceu. A reportagem é um tipo de texto expositivo e informativo, porque ele expõe um determinado assunto buscando informar o leitor. E também pode ser opinativo, porque ele faz juízo de valor, formando assim a opinião do leitor. E onde nós podemos encontrar as reportagens? Nós podemos encontrar nos jornais, nas revistas, na televisão, nas rádios, na internet e entre outros. Agora nós vamos ver como que é a estrutura do texto reportagem. Nós temos o título, que é onde a gente tem a manchete do nosso texto, que chama a atenção do leitor. E temos o subtítulo, que é o complemento do título. Nós temos a líder, que é onde a gente faz a apresentação resumida no nosso texto, que é para aprender o leitor, para que ele possa ler a nossa reportagem. E aqui na líder vocês também colocam, vocês respondem a pergunta. O que aconteceu? Onde aconteceu? Com quem aconteceu? E nós temos o corpo do texto, que é onde nós fazemos o desenvolvimento do texto. Nessa parte, nós reunimos as informações que nós coletamos, as pesquisas, as entrevistas. E fique bem atento nas informações que vocês vão encontrar na pesquisa de vocês. Procure fontes confiáveis, tá? Agora, com base nessas informações, a gente consegue fazer a nossa atividade da semana. Então, peguem o caderno de vocês, não esqueçam de colocar a data que vocês estão fazendo a atividade. E vocês vão criar uma reportagem falando sobre o coronavírus. Então, escolham um tema para o texto de vocês, façam uma pesquisa, façam uma entrevista, escolham o modelo da reportagem de vocês, redijam o texto da reportagem de vocês, e não esqueçam de assinar a reportagem, tudo bem? Agora, nós vamos para a matemática. Em matemática, nós vamos dar continuidade na aula da semana passada, onde nós vamos ver um pouco sobre frações equivalentes. Então, nós vimos na aula passada que as frações equivalentes são frações diferentes, mas que correspondem ao mesmo valor ou quantidade. Na atividade 1, vocês irão identificar e representar as frações equivalentes. Então, aqui nós temos 1 quarto. Então, nós vamos representar esse 1 quarto. Então, vocês vão dividir o todo em 4 partes e vão considerar uma parte da nossa fração que representa 1 quarto. Agora, nós vamos identificar a fração equivalente de 1 quarto. Lembrando que nós podemos encontrar a fração equivalente multiplicando ou dividindo. Então, aqui nós temos o denominador 8, que já está nos dando uma dica. Então, a gente vai multiplicar por 2. Então, se a gente multiplicar 1 vezes 2, vai dar 2. E 4 vezes 2, nós vamos ter 8. Então, nós temos a fração 2 oitavos. Então, nós sabemos que 1 quarto é equivalente a 2 oitavos. E nós vamos representar essa fração. Vamos dividir o todo em 8 partes e vamos considerar duas partes do nosso número. E assim, a gente tem 2 oitavos. Agora, com essas informações, vocês vão conseguir desenvolver as atividades de matemática dessa semana. Não esqueçam de fazer o registro no caderno de vocês. E é isso, pessoal. Essas foram as atividades dessa semana. Não esqueçam de lavar as mãos. Fiquem em casa, compartilhem o link e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Obrigado.